Ogum, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz Ogum, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz Ogum, Ogumejê, sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê, Ogum, Ogumejê, sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogum, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz Ogum, em seu cavalo corre, e a sua espada reluz Ogum, Ogumejê, sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogunhê, Ogum, Ogumejê, sua bandeira cobre os filhos de Jesus Ogum, Ogumejê, sua bandeira cobre os filhos de Jesus